Olá, a sexta turma absorveu um homem que havia sido condenado por tráfico de drogas com base em provas obtidas por um policial que se passou por ele ao atender seu celular durante a abordagem. O colegiado entendeu que houve violação do sigilo das comunicações telefônicas e que o autor da ligação foi induzido a erro para que se configurasse a prisão em flagrante. Para os ministros, os autos não demonstram que os eventos se sucederiam, levando de forma inevitável ao mesmo resultado alcançado de forma ilícita. E a terceira turma entendeu que o SBT não deve ser responsabilizado pela quebra de contrato do apresentador Danilo Gentili com a Band. Para o colegiado, a oferta de proposta mais vantajosa para um artista contratado por emissora de TV concorrente não configura automaticamente prática de aliciamento de prestador de serviço. Os ministros também não identificaram, no caso, indícios de prática de concorrência desleal ou de violação dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Em outra decisão, a terceira turma estabeleceu que a ação demarcatória é via adequada para dirimir discrepâncias entre a realidade fática dos marcos divisórios do terreno e o que consta no registro imobiliário. Assim, o colegiado deu provimento ao recurso de duas empresas que ajuizaram a ação com o objetivo de alterar os limites de um terreno que tiveram as divisas questionadas pelas RÉs no curso de Procedimento Administrativo de Retificação de Registro. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto